Música Todos os anos a Academia Militar das Agulhas Negras promove a tradicional entrada no portão monumental dos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas em 2018 a cerimônia foi marcada por um momento importante, já que entre os mais de 400 jovens que passaram pelo portão, 33 são mulheres. Como de costume, o aluno mais jovem do ano anterior passa a chave do portão da AMAM para o mais novo do ano atual. Emily Brás, de 17 anos, recebeu a honra de ser a primeira mulher a receber a chave da academia. A emoção é muito grande, é inexplicável. O momento único que eu vou levar para toda a minha vida é um momento histórico, né? Porque é a primeira vez que as mulheres estão ingressando na linha bélica e vai ficar marcado em mim para sempre. A família da cadete Emily é só orgulho. Os pais contam que a jovem sempre foi interessada pela carreira militar, decidindo seguir a mesma carreira do pai. O orgulho que a gente sente hoje é imensurável. A nossa filha sempre quis essa carreira, sempre estudou muito, se dedicou muito para chegar onde está aqui. Além de ser a pioneira, né? A minha filha tem a honra de abrir os portões para ela, as mulheres. Nossa, muito orgulho, muito gratificante e, sem palavras, uma emoção muito forte. A gente fica com o coração batendo forte. O subcomandante da AMAN conta que a academia está pronta para receber as mulheres e que a presença delas engrandece ainda mais a escola. A entrada da mulher na academia, ou seja, no segmento bélico da formação de oficiais, vai atrair esse lado feminino, ou seja, a meticulosidade, o olhar mais atento, a comunicabilidade. Então, com certeza, ganharemos muito com essa presença. Já o cadete Renan Oliveira está confiante e orgulhoso de fazer parte da AMAN. Eu espero me formar muito bem como oficial, né? Um oficial de carreira agora. Quero galgar muito bem essa carreira, quero estudar bastante, quero me formar muito bem. E, finalmente, conseguir me tornar um oficial e trazer orgulho para a minha família, poder defender a minha pátria. Isso é o mais importante, é o lema que eu carrego. O coração fica cheio de felicidade. Hoje ele é meu e um pouquinho do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.